O que é do meme, mano? Olha o nome do clipe. Teve o campeonato do Mau Mau. Eu não lembro se vocês... Mas todo mundo foi convidado pra participar. E o Gab foi um dos únicos que falou que não ia deixar a galera dele ir porque isso é disputa pra aumentar ego. Disputa de ganhar ego. Vocês lembram disso? É porque eu não lembro exatamente como ele falou. Mas que isso era disputa pra aumentar ego de fraco. Eu não. Meu time compactua com isso e não vai pra espancar gente que não merece ser espancada, tá ligado? Mas fica tranquilo aí, mano. Novidades em breve aí, mano. Gente, mano, eu não vou responder muito isso aí, não. De coração, meu. Eu vou ficar... Não responde, não. Não responde, não, mano. Não responde, não. Porque se você quiser eu aposto 20 mil reais pro teu time quanto o meu, mano. Vai espancar, velho. Eu nem jogo. Eu nem jogo. Eu tô idoso. Eu com 26 anos eu acho que eu ainda dou bala mais na metade do teu time, tá ligado? Que idoso. Que idoso. Aí eu boto. E se for pra apostar, eu vou no cash, no tete, no pum, tá ligado? Relaxa. Vai ter um momento. Porra, meu irmão. A frase do Puga é eu não jogo o bagulho pra não aumentar ego de ruim. Os caras, tudo isso. Você quer que eu chegue o quê? Mano, eu não vou apontar uma arma na cabeça do Brasil e falar, Brasil, tu vai jogar, mano. Tu vai jogar, seu filho da puta. Se não jogar, tá expulso. Porra, eu vou fazer isso com os moleque, mano. Pelo contrário, mano. Eu prefiro ser host de evento, ser conhecido pelo roleplay, pela zoeira e promover um negócio legal pra quem gosta de fazer isso. Eu já passei, mano. Real, mano. Tem muito mais gente que é melhor do que eu, mano. Que joga pra caralho. Que se dedica. GTA é um jogo realmente que é bugado? É bugado. Mas a galera tá trazendo competitivo. Eu não gosto muito. Mas eu vou começar a focar mais nessa área. Como é que eu quase engolí um caroço aqui, velho? Tá ligado? Então, assim, mano. O problema dos campeonatos online hoje em dia, muita gente é cheatada, tá ligado? A gente não tem como... Tipo, você precisa de ter uma moderação. Gente vendo. Gente olhando. Gente analisando os bagulhos. Então, o meu menino não queria, tá ligado? O bagulho do cheater tem. Aí, você tem que ter um bagulho sério. Você tem que analisar o PC da galera. Você tem que ver as coisas, tá ligado? Que é... Geralmente, um presencial é muito melhor. Mas na época que a gente tá de pandemia, esse tipo de coisa não é legal fazer. Tá ligado? Mas... Assim... Eu vou ser bem sincero. Eu continuo achando que os meus meninos... Os meus meninos, não. Eles. Não são meus. Porque se eles saem da minha facção e for pra outro time, vão continuar sendo eles. Eu continuo achando que os moleques são os melhores balos ali. Eles têm essa energia. Mano, eu vou botar principalmente, mano. O Brasil. O Gordin. O Pulga. Tá ligado? Pegou a visão? Mano, tem um... Os moleques jogam. O perigo, velho. Tá ligado? Os moleques jogam bem, mano. Mas eles mesmo não queriam participar, velho. Saiu deles. Mano, é um bagulho deles. Mano, eu não quero, tá ligado? Eu não... Não é minha vibe. Eu não quero ficar entrando em campeonato. Porque aí, por exemplo, se pega os moleques e joga com dois ou três e mistura com outros e perde, os caras falam assim, ah, eles perderam. Eles não sei o quê. Porque às vezes não é todo mundo que quer. Tá ligado? Mas assim, eu acho real, mano. Se rolar o campeonato... Se rolar, não. Eu não vou nem falar nada. Não vou dar spoiler nenhum. Mas tipo, quando rolar algum campeonato, alguma fita, a galera troca. É até legal que hype a galera pra torcer. E o caralho a quatro. Eu sou de boa. Agora eu, real, eu não curto. Eu acho que tem muitos cheaters no bagulho. Muita gente metendo louco. Tá ligado? E... Que é complicado. E os meus próprios meninos lá, a galera lá, eu nem falo por mim. Porque eu não sou dono de ninguém. Mas tipo, por mim que eu falo deles, né? Mas eles mesmo não queriam, tá ligado? E eu não vou chegar e vou falar, Mano, eu não curto muito essa fita porque... Tá ligado? A minha explicação foi óbvia. Tinha gente que eu não curtia no bagulho. Ia misturar, ia rolar flame, tá ligado? E eu não queria. Último campo que ganhou foi os Avens, mano. Entendeu? F-Whitelist no hype? Claro que não, mano. Claro que não. Isso aumenta até a vontade de vocês de querer assistir, mano. Quer dizer, pra criançada, né? Que não me assiste, que talvez assista a ele ou outras pessoas que vê assim, vai achar que eu sou um otário, cuzão, né? Porque não conhece minha live. Mas aí pau no cu também. Não posso fazer nada, tá ligado? Mas a grande realidade é essa, mano. Ver tudo. Tem mais coisa? Deixa eu ver. Tá. Teve o campeonato do Mau Mau. Eu não sei. Na minha. Se ele acha que os moleques dele é os melhores jogamentos, é isso, mano. Deixa ele pensar, tá ligado? Deixa ele nesse pensar. É isso, rapaziada. Claro que vocês tinham que ver. Eu não vou... Mas eu não quero farpar, tá ligado? Eu não quero ficar brigando, tipo... Gente boa. A gente fila pra caramba e eu não... Não, BK. A gente tem que se farpar sim, tá ligado? Eu já vou puxar aqui. Pega aqui. Pega aqui. A gente tem que sim. A gente tem que trazer torcida pro bagulho. Pega a visão. A gente não tá se odiando. Eu não tenho nada contra você. Pelo contrário. Eu já vou até... Eu vou até esse clipe aqui. Vocês podem clipar e mandar pra ele essa parte exatamente assim. Eu não sei até que nível que a galera clipe manda os bagulhos que pegam fora de contexto. Vagabundo quer foder os outros, tá ligado? Rivalidade tem que ter. Você tem que torcer pro seu time. Tem que achar que é melhor. Eu tenho que achar que o meu é melhor. A gente tem que trocar bala mesmo quando for. Se zoar, se farpar bagulho saudável. Nada de bagulho fora. É questão de torcer, mano. Cada um torce com o time. Um gosta de São Paulo, um gosta de Palmeiras, um gosta de Corinthians, Flamengo. Pão no cu cada um de cada um, tá ligado? A criançada fica louca porque uns não entendem o que é a fita. Acho que todo mundo, mano, acha que eu vou te detestar porque você tá querendo que seu time ganhe. Não tem nada a ver, tá ligado? E outra. Bagulho saudável. Outra fita também já pra complementar. Já pra poder ligar com a outra coisa, mano. Eu vou até falar uma outra fita porque eu vi que teve muita gente que, mano, que pôu bagulho errado e falou bosta sobre bagulho de plataforma. Mano, desejo todo sucesso pra você. Eu não acho que você brotou do nada porque eu acho que eu tentei me expressar de uma maneira ruim. Você tá crescendo da maneira. Se você ver seus bagulhos no YouTube, é super da hora. Faz o conteúdo que a galera gosta. E cada um o seu cada um, tá ligado? É que eu acho que a galera talvez tenha entendido que, tipo assim, o fato de eu ter reclamado da plataforma, eu esteja falando de você que não tem nem nada a ver, meu lindo. Porque, pelo contrário, eu nem... Pelo contrário, o meu sucesso não depende do teu fracasso, tá ligado? É assim que eu penso. O meu sucesso depende do meu trabalho, do meu esforço. E não do fracasso do próximo, entendeu? É assim que funciona. Você tá aí, tá fazendo live todo dia, tá trampando. Super merece o bagulho, tá ligado? A minha fita com a plataforma é outra que não tem nada a ver com você, mano. Já ficou até expiço isso aí, velho. É isso. Bora. Segue aqui, segue o baile, mano. Oi, Gabi. Oi. Não, já mandei. Porque, tipo assim, os clipes que a galera manda, porque, tipo assim, os moleques fizeram um comentário, os moleques fizeram um comentário, tipo assim, tipo assim, a galera tava falando um bagulho e comentou dele, e aí eu reagi em cima a isso e parece que eu falei alguma coisa. E eu não falei nada, tá ligado? E eu, mano, eu sou super foda-se, mano. Pelo contrário, eu tenho um whitelist no hype, eu gosto do cara, não tenho nada contra. Antigamente eu não conheci ele, conheci. E foda-se, o cara produz o conteúdo dele, faz o bagulho do jeito dele. Eu não tô aqui pra criticar ninguém, não, mano. Eu reclamo dos meus problemas com o meu bagulho. Nem assistiu tudo? Olha aquele clipe lá, mano. Vocês são feta puta. Vocês tão falando de X9, não vou reclamar de vocês, não. Mas sabe um bagulho que eu percebi agora nessa ligação? Um ponto muito importante. Se fosse outras pessoas, não iam querer ligar e não iam querer terminar a guerra. Pra não falar que perdeu alguma coisa do tipo. Os caras queriam terminar o bagulho e GG, mano, acabou. O cara ligou pra falar onde tava pra chegar, mano. Acaba ou ganha ou perde, tá ligado? O moleque ligou e fez a boa, mano. Eu não vejo isso como o X9, tá ligado? É aí, nessa ligação eu vi realmente que nessa treta não teve disputa de ego, nem nada de, ah, eu sou melhor, vamos ganhar dos caras, vamos ser... Mano, tá a hora, velho, tá ligado? A suruba, o TK. É. Minha fonte tem um ponto, talvez, tem um ponto.